E agora um aviso importante para você, com certeza. Professores do ensino médio e básico das escolas estaduais de São Paulo podem entrar em greve no mês que vem. A justiça ainda não tomou uma decisão final que obrigue o governo estadual a cumprir a lei que garante aos professores uma jornada remunerada para atividades fora da sala de aula. Caso o governador Geraldo Alckmin insista em não cumprir a lei, a categoria pode entrar em greve ainda em março. A lei do Piso Nacional, aprovada em 2008, determina que um terço da jornada de trabalho dos professores seja destinada a atividades fora da sala de aula, para preparar aulas, corrigir provas, fazer planejamento, estudar, conversar com os pais. Mas o governo do estado de São Paulo usou um artifício para driblar a lei. Retirou apenas uma aula por semana em uma carga horária de 40 horas e tem recorrido à justiça para não cumprir a lei. O Sindicato dos Professores do Estado, a APOSP, está mobilizando a categoria para garantir o cumprimento da lei. E nesta quarta-feira, participa de audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo. A profissão docente é uma profissão que exige muito tempo do professor. Pesquisa, leitura, preparação de aulas, correção de exercícios, discussão com seus colegas dos problemas que ocorrem em sala de aula e também com a gestão da escola. Então, se você não tiver um tempo fora da jornada para encaminhar essas questões, quanto menos tempo tiver, pior será o desempenho do professor em sala de aula. Na porta desta escola estadual em São Bernardo, pais e mães apoiam a luta dos professores. Consideram que com mais tempo para preparar as aulas, a qualidade do ensino será melhor. Acredito que o maior tempo de dedicação melhora a qualidade do ensino, sim. Mas, antes disso, precisa melhorar a formação dos professores. Vai melhorar para os professores e para os alunos, principalmente para os alunos. Se eles tiveram algum incentivo a mais para melhorar a qualidade de aula dentro da sala de aula com os alunos, tudo é válido. Eu acho que tudo que seja benéfico para os professores, juntamente com os alunos, deve ser cumprido.